Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Janaína, sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para você este vídeo referente à circulação atmosférica e formação de ventos. Os ventos são deslocados do ar atmosférico que surgem com o movimento em algumas partes da atmosfera. São ocasionadas pelas diferenças da pressão atmosférica decorrentes de alterações da temperatura. Os deslocamentos do ar ocorrem de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. O ar aquecido das zonas de baixas latitudes próximas ao Equador se expande, torna-se leve e sobe, criando uma área de baixa pressão. O ar mais frio e denso das áreas de média e altas latitudes desce, fazendo surgir uma área de alta pressão. Há uma tendência das massas de ar igualar as pressões, estabelecendo assim uma dinâmica atmosférica, o que reflete em uma circulação geral de ar quente entre os trópicos e os polos, passando pelas zonas de médias latitudes. Para que tenhamos uma ideia correta das movimentações da atmosfera, imaginemos a massa de ar como uma massa fluida, onde os movimentos ocorrem sem deixar espaços vazios, vindo sempre uma porção de ar ocupar o lugar deixado por outra que se moveu. As diferenças de pressão responsáveis pela circulação do ar e, portanto, formação dos ventos, têm uma origem térmica, estando diretamente relacionadas com a radiação solar e movimentos de rotação e translação da Terra, sendo os principais associados aos processos de aquecimento das massas de ar, formadas a partir de influências naturais, como os continentes, os mares, a latitude e a altitude. Os movimentos de ar responsáveis pela formação dos ventos ocorrem em diversas escalas, desde os pequenos redemoinhos até enormes massas de ar que avançam sobre os continentes e oceanos. Os grandes movimentos são chamados de macroclima, ou ainda ventos dinâmicos, e os pequenos de microclima, ou os ventos locais. A rotação do planeta produz um efeito chamado força de Coriolis, que faz com que o trajeto dos ventos tenha sempre formatos curvilíneos e espiralados, porém, só poderemos observar as curvas diretamente no caso de movimentos em microclimas. Mas, através de fotos de satélite e outros recursos que mabeiam o vento, podemos ver claramente os formatos no macroclima. Os principais fatores que determinam as variações de temperatura sobre a superfície da Terra, origina nos ventos, são os movimentos de rotação e translação do planeta, que fazem com que todas as regiões passem por um ciclo interrupto de aquecimento e resfriamento, conforme a incidência dos raios solares durante a alternância de dias e noites e estações do ano. É importante saber que o ar, por ser transparente, não é aquecido diretamente pelas raios solares. O Sol aquece o solo, e o ar que está em contato com este é aquecido de baixo para cima. Esse é um dos motivos da temperatura diminuir com a altitude. Também é importante salientar que diferentes tipos de solo são aquecidos pelos raios solares e conduzem esse calor para o ar de maneiras diferentes. Obrigada por ter assistido a esse vídeo. Tchau!